Vamos para a nossa aula de rítmica. A rítmica é a vida da música, é o pulso da música. Seja ela, de que parte do mundo for, ela tem um ritmo. A vida tem um ritmo. O próprio sistema solar tem o seu ritmo de noite, dia. E na música, como é uma arte milenar, também tem seu ritmo. Ela tem a natureza, os pulsos. E hoje nós vamos fazer uma leitura da primeira série da aula de rítmica. Esta é a sua primeira série. Um conjunto de doze séries que vão seguir daqui para frente. Vamos aprender a solfejar esses símbolos. Como é que a gente faz para ler esses símbolos? Vamos analisar um por um. Aqui, por exemplo, vamos aqui no primeiro compasso. Temos a fórmula de compasso. Dois por quatro. Dois por quatro quer dizer que dentro de cada compasso vão ter o quê? Ó, dois tempos. No primeiro compasso nós temos duas semínimas. Tá bom? No segundo compasso tem uma semínima e uma pausa de semínima. É um tempo de silêncio. No segundo compasso nós temos uma semínima, duas colcheias e outra semínima. Mais uma pausa de um tempo. Duas colcheias. Uma semínima, outra semínima, uma pausa de semínima. Sim. Mas agora nós temos que aprender a solfejar. Como é que nós vamos trabalhar esse ritmo? É preciso ter um pulso. Não existe música sem pulso. Não existe vida sem pulso. Música é vida. Então, vou estabelecer uma velocidade. E vamos começar a solfejar usando a sílaba tá. Eu gosto da sílaba tá. Se você quiser usar pá, pá, tá. Ok? Vamos lá, juntos. Contou até dois. Um, dois e... Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa foi a leitura do dois por quatro. Perceba aqui. Vamos aqui. Onde você tem a pausa da cocheia. A cocheia, ela tem meio tempo. Ela vale meio tempo. Então, ela fica assim. Vamos pegar o começo desse compasso aqui. O número seis aqui. Tá, 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 tá. Quando você faz esse tá bem curto, tá. Se você já está lendo essa pausa, ela já ficou com o som curtinho por causa desta pausa. Ok? E quando o final é semínima, é diferente. Veja. Tá, 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 tá. Ela dura um tempão, ó. Tá, tá, um tempo. Na verdade, é um pulso, né? Tá. O pulso está aqui. Não existe ritmo sem pulso. Ok? Pode fazer com a mão. E vamos ler agora o três por quatro. O ternal. Contamos até três. Um, dois, 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 três. dá 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 3 tempos aqui, ela está pontuada, vale 3. Ok, esta foi a primeira série de rítmica, a leitura rítmica, isso tudo vai virar música, claro que vai, você pode criar, mas tarde quando conhecer, quando conseguir bater esse ritmo, marcar o tempo, solfejar com a voz, você vai saber usar no instrumento, vamos supor com a flauta, aqui no 2x4 outra vez, usando a nota lá, vamos usar a nota lá e vamos a 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Tchau, tchau. E aí nasce o que? O ritmo da música. Através das figuras musicais, da expressão da leitura rítmica, nasce o ritmo da melodia. Aguardo, se você tiver alguma dúvida, entre em contato para a gente ir tirando pelo próprio e-mail. Ok? Vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.